Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui desse lado Seja Membro Olha, muito obrigado por você fazer parte do Seja Membro desse canal Começando hoje, no mês de janeiro, a nossa primeira aula para membros Já vou deixar bem claro para vocês que não tem como, pessoal A plataforma me informou muito em cima que não tem como fazer vídeo ao vivo para membros até o momento Eu tenho que produzir um vídeo, um conteúdo bem diferente, jogar aqui para vocês e vocês vão receber a notificação Então, se você está aqui comigo é porque você é membro, viu? A nossa aula de hoje, eu gostaria muito que vocês vissem o conteúdo na íntegra Não pulasse o vídeo, para que vocês pudessem entender e ver que por mais que pareça um conteúdo tipo corriqueiro, banal Ou vocês já viram coisa parecida, é o que eu acabei de falar Parecido, mas o recheio, o gel de brilho, a forma que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo Tem bastante novidade, eu tenho certeza que vocês vão gostar Então assistem aí com todo amor e carinho Eu tenho certeza, gente, vai fazer diferença na sua vida de doceiro, de confeiteiro E você vai vender, porque essas tortas, principalmente essas duas que eu vou te ensinar São carro em chefe dentro de uma confeitaria ou dentro de uma doceria Bom, todo o passo a passo está aqui, ok? E aqui embaixo, na descrição desse vídeo para membros, tem toda a pochila Então, boa sorte, aproveita e divulga para todo mundo Para poder fazer parte aqui do Seja Membro Uma vez por mês, você terá um conteúdo exclusivo só para vocês Muito obrigado, viu? Então, vamos embora para o curso Para a nossa massa, você vai precisar de farinha de trigo 250 gramas de farinha de trigo Pessoal, aqui eu tenho glaçuca Quando você está usando glaçuca, que é o famoso açúcar de confeiteiro bem fininho Ao invés de colocar só 50 gramas de açúcar refinado, coloca 100 gramas, viu? No caso do glaçuca Eu gosto de trabalhar com glaçuca Porque fica uma massa extremamente leve E como essa massa aqui É a massa sablé É uma massa que serve para tarteletes salgados também Porque é muito baixo o açúcar Ela fica muito leve Agora, quando for a massa patê suclé É só colocar um pouquinho mais de açúcar refinado Aí na receita que vocês vão ter aí na descrição Está pedindo 50 gramas Caso venha fazer a massa patê suclé Mais rica em açúcar Tá? Aí você pode estar colocando 100 gramas Aqui eu coloquei 100 gramas Mas no caso é glaçuca, tá? Muito bem Eu vou precisar também, gente, ó De 120 gramas de manteiga Eu estou usando manteiga, 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 tá? É muito mais saboroso do que fazer com margarina Tá? Eu estou usando uma manteiga sem sal Ela não está nem gelada E nem na temperatura ambiente, tá? E agora eu vou adicionar uma gema Aqui eu tenho uma gema E vamos misturar assim, ó Vamos misturar delicadamente com os dedos E agora uma pitadinha de sal O sal é interessante Que ele vai realçar esse sabor O sabor da massa, no caso, né? E equilibrar o doce Se houver necessidade Se você achar que a massa está muito seca Na finalização É só colocar um pouquinho de água gelada Tá? Para que ela fique bem úmida Mas só se houver necessidade E aí você vai sentir isso naturalmente Tá vendo? Ó, a ponta dos dedos Não é para sovar a massa Essa massa aqui, gente O rendimento dela São duas formas Tá? De fundo falso Formas no aro 20 Bem baixinha Se você for fazer tarteletes Individuais Vai depender muito Do tamanho da forma E da quantidade de massa Que você vai adicionar Na sua forma Pronto, ó Olha como é que já ficou a massa Tá vendo? Ela é fácil de fazer É muito gostosa, gente Bom, eu vou agora Forrar as forminhas Com essa massa Tá vendo? Olha, ficou maravilhosa Sem necessidade de colocar Água gelada Porque ficou no ponto exato E agora Eu vou começar A já montar Na forma Eu vou proporcionar Essa massa Fazer uma divisória dela As formas são essa aqui, viu? Se você não tiver De fundo falso Não tem problema Faça numa forma Normal E depois Da massa fria É só virar Pra poder Você É... Montar É bem fácil Bom Aqui, ó Eu já começo Adicionando a massa No fundo E logo depois De montar Tudo isso Tá vendo? Eu não vou deixar Nem muito grosso E nem muito fino Viu? Aquela massinha Que a pessoa Vai comer O seu tartelete Com gostinho De quero mais É essa massa Uma outra coisa Também É que com essa massa Você pode fazer Empadas doce Olha que maravilha, gente Se quiser adicionar Mais açúcar Fica à vontade O interessante mesmo É que você trabalhe Com Manteiga E não margarina Viu? A manteiga Da sua preferência Eu tô usando aqui Uma manteiga Da aviação Eu sei que é uma Manteiga um pouquinho Mais cara Mas é bacana Ó Olha pra isso aqui Pronto Fiz o fundo Agora Eu vou fazer A lateral E logo depois Essa massa Ela precisa descansar Na geladeira Trinta minutos Tá? Antes de levar Ao forno E quando for levar Ao forno Tem que tomar Muito cuidado Pra que a massa Não fique Muito morena Gente Quando der Um leve bronzeado Já tá pronto Pra retirar E você vai fazer Assim, ó Sucessivamente Até mesmo Na próxima forma Que é igual a essa Ok? Aqui como você pode ver Já terminei Uma forma Tô passando Pra outra É interessante Você não deixar Essa massa Ficar grossa Viu? E nem muito fina Porque se ficar Muito grossa Fica ruim É... Da pessoa Ela quer comer Recheio E não só massa E se ficar muito fina Fica ruim Pra você Porque pode Quebrar com facilidade Principalmente Essa parte de baixo Aqui Não faz muito fina Tá bom? Ó É prático De fazer Rápida Super gostosa Essa massa Gente Vocês vão Se apaixonar Vocês vão se apaixonar Mesmo Ainda mais com Essa leveza Por conta do glaçuca Ela vai ficar maravilhosa Ó Na lateral É interessante Quando chegar Aqui em cima Nesses frisos Você dá uma leve Engrossada Tá? Esses frisos Que eu digo Parece uma coroa Porque aqui Se você fizer Muito fininho Quando você For desenformar Corre muito Risco de quebrar Eu não quero Que aconteça Isso com você Viu? Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar aqui Essa parte Aqui Desses frisos Aqui Opa Aqui assim Deixa ele mais Grossinho Você pode fazer Você pode fazer Essa massa Assar A massa Colocar Numa caixinha Com tampa E deixá-las Armazenadas Gente Olha que bacana Sete dias Fora de geladeira Não vai pra geladeira Tá? Olha que legal Super da hora Né? Que aí você pode fazer Uma tartelete Quando você quiser Tá? Pra você que tem Uma confeitaria Uma doceria É mão na roda Viu? E o interessante Também É manipulação Com a mão limpa Ou utilizar luva Pra que a durabilidade Não venha a cair Tá ok? Se quiser colocar O antimofo Na massa Gente É tipo Uma grama Para um quilo De trigo E aqui não tem Um quilo de farinha De trigo Tem 250 gramas Então uma pitadinha Só Porque o antimofo Ele é muito forte Muito poderoso Então tem que saber dosar Já dei a dica Pra vocês Se você estiver trabalhando Com uma porcentagem De Um quilo de trigo Coloca Uma grama De antimofo Tá gente? O antimofo Vende nas lojas De material de confeitaria Ou até Em grandes supermercados É um pozinho Aí você mistura No trigo Pra evitar Amofar Com facilidade É dar bolô Enfim Mas tem que saber dosar Já passei a planta Aí pra vocês A dica Né? Ó Já tô terminando aqui Aí eu vou colocar Essa massa Na geladeira Tá? É... Vou deixar ela descansando 30 minutos Claro que eu vou dar Um furinho aqui embaixo Porque senão Quando você for levar Isso ao forno Ele vai querer estufar Tá? E aí tem que dar Aqueles furinhos Pra que não Estufem Ou se estufar Que venha estufar Bem menos É importantíssimo Gente Essa parte lateral Aqui ó Onde finaliza A massa Em cima Aparecendo assim Ó Um zigue-zague Faça ela bem mais Grossinha Viu? Pra ela não quebrar Com facilidade Então eu vou estar Sempre tocando Nesse assunto Pra que vocês Não esqueçam Aí em casa Aqui ó Como você pode ver Eu já terminei Gente Foi a conta certa Olha aqui ó Sobrou só um farelo Que aí eu vou dividir Aqui ó Pro meio Ó Das duas Só pra Não Ficar desperdiçando Nem um pinguinho Dessa massa Ó Pronto Aí você coloca Onde você achar Que tá faltando Mais um pouquinho De massa Tá? Aí vai uma segunda dica Você pode pegar Essa massa Esticar num plástico Pra você não perder tempo Com as mãos Joga no fundo Tá? Fica muito legal também Gostou da dica? Ok gente Ó Pronto Agora essa massa Vai pro freezer Não Vai pro Pra Pra geladeira Coloca um papel Toalha em cima Pra não respingar nada Ou um pedaço de plástico Conta no relógio Trinta minutos A partir de agora Bom Enquanto a nossa massa Vai ficando ali Na geladeira Trinta minutos Chega a hora De preparar O nosso creme Base Para todas as tartaletes Presta atenção Que aqui eu tenho 500ml de leite Esse leite Tá na temperatura ambiente E agora Eu vou colocar Esse leite Pra ferver Viu? Assim que ele Levantar a fervura Eu vou começar A adicionar Os demais Ingredientes Muito bem Já começou A ferver Agora eu vou adicionar Os demais Ingredientes Aqui eu tenho Aqui eu tenho 10 colheres De sopa De leite Em pó Marca da sua Preferência Viu? Eu tô usando O ninho Pra dar um sabor Bem bacana A essa receita Eu vou apagar O fogo Dissolver o leite Apaguei o fogo E agora Gente Eu vou adicionar Olha aqui Aqui é um creme De confeiteiro Viu? Eu vou adicionar Uma Pode exagerar Duas Tá vendo? Bem cheia Colher de sopa Bem cheia Três colheres De sopa De creme De confeiteiro E aí eu vou Diluindo Aqui eu tenho 200 gramas De creme De leite A marca Também Fica da sua Preferência Eu desliguei O fogo Agora eu vou Começar a ligar O fogo Novamente Ó Fogo médio E vai mexendo Uma caixa De leite Condensado Raspa bem Todo o conteúdo Viu? Vem mexendo E pra finalizar Uma colher de sopa De glucose Não precisa ser Uma colher de sopa Cheia Ó Assim já basta Viu? Continua mexendo Até que isso Vire um creme É bom que você saiba Que esse creme Aqui Gente É um creme Universal Ou seja Você pode Fazer A tartelete Do sabor Que você quiser A base Desse creme Que fica Muito gostoso Dá vontade De comer mais Não é um creme Apenas feito Com creme De confeiteiro E sim Com vários ingredientes Que vão dar sabor Diferente A esse creme Base Para tartelete E se você Não tiver O creme De confeiteiro É só Adicionar Maisena Amido No caso E vai dar O mesmo resultado Eu gosto Muito do creme De confeiteiro Porque aí Eu não preciso Colocar Essência De baunilha Caso Eu queira Usar Somente Esse creme Neutro Nas tarteletes Tá Já já Quando ele der ponto Eu vou te explicar Como é que você vai Adicionar sabor Nesse creme Aqui como você pode ver Olha Ele já está fervendo Se fosse Maisena Daria ponto Muito mais rápido O creme de confeiteiro Demora Dar ponto Mas porém Você pode congelar Tá Essas tarteletes Se você quiser Porque esse creme Aqui ele não vai talhar Com maisena Já fica difícil De congelar Bom Se eu quiser Ele mais grossinho Eu posso colocar Até quatro colheres De sopa Bem cheia De creme de confeiteiro Ou então Adicionar Nesse exato momento Que ele não vai embolar Vou colocar mais uma colher De sopa De creme de confeiteiro Olha que bacana Ele não embola Gente Isso é legal Tá E ele vai dar uma engrossadinha Bem mais rápido E o interessante Quando você faz Algum tipo de recheio Que demore no fogo Assim ó Como esse aqui Porque Quanto mais ferver É melhor A possibilidade Depois de azedar É rara Porque você Ferveu bastante O seu recheio Isso é muito importante Então Quando vocês Estiverem fazendo Qualquer tipo de creme Recheios Para bolos E tortas Tarteletes Fervam Bastante Ó Deixa ferver bem Porque a possibilidade De azedar Isso depois É zero Azedar Que eu digo Com facilidade É claro Se você não tiver Todo cuidado Seu bolo Ou sua torta Pode azedar Mas aqui ó Como o recheio Está bem ó Bem cozido Isso não vai acontecer Bom Já está dando ponto Ó Tá vendo Eu coloquei mais uma colher De sopa E já deu ponto Mas se eu não quisesse pôr Eu ia demorar mais um pouquinho Com ele no fogo Tá Bom Só toma cuidado Para você não se queimar Porque respira muito Vou diminuir a potência aqui No caso aí Você diminui o fogo Ó Já está no ponto Ficou esse ponto de mingau Já pode apagar Sabe por quê? Depois de frio Ele vai dar firmeza A A glucose Ela vai dar firmeza A esse recheio Tá bom? Esse é o grande lance Da glucose Nesse recheio de tartelete Depois ele vai ficar firme Eu já apaguei o fogo aqui Vou passar isso Para um outro recipiente E deixar esfriar Totalmente Viu? Antes do recheio esfriar Para que fique uma coisa bem certa Eu vou pegar essa balança aqui Vou colocar um bol Vou tirar a tara Zerei a balança Eu quero saber Quantas gramas Deu esse recheio Para que eu possa dividir ele certo Para fazer os dois tarteletes Tá? Então vamos lá Raspa bem Ok 915 gramas Eu vou dividir Essa porcentagem Então vai dar Bom Eu vou dividir 455 gramas Tá? Aproximadamente Para cada um Ó Deixa eu ver aqui 405 gramas Deixa eu só tirar um pouco aqui Opa Tirei muito Ok Pronto Agora eu quero aromatizar Vou saborizar o recheio E preste atenção Esse aqui Para fazer a tarteletes de morango Eu não preciso estar aromatizando Pode colocar um pouquinho mais de baunilha Para ficar mais intenso Pode ser essência Ou açúcar de baunilha Fique à vontade Aqui gente Eu vou colocar Somente Duas colheres de sopa De suco Do maracujá Eu vou pegar esse maracujá aqui Ó Vou tirar o suco do maracujá Para mim aproveitar os caroços Por conta da geleia de brilho E adicionar Duas colheres de sopa Vou mexer bem E reservar Eu estou fazendo para vocês Esses dois sabores Que é um carro-chefe Numa confeitaria Então vamos lá Aqui eu tenho Olha Está vendo como é que é bem concentrado Uma Como eu falei gente Um maracujá grande Duas colheres de sopa Do suco Eu vou só Raspar bem aqui Aí agora É só misturar Ou então Para ficar uma coisa legal Passa todo esse creme Para esse pote Já estava com um aroma Lá no fundo Vai ficar mais intenso Digamos assim Olha que delícia Olha que delícia gente Agora é só deixar isso esfriar bem Para que a gente possa Depois Depois colocar em cima Daquela nossa massa Sablé E decorar Está bem quente ainda Depois que ele esfriar A textura vai ser outra A textura vai ser outra desse creme Viu E é um creme que vai ser muito gostoso Quando a pessoa provar Sabe Vai dar aquele gostinho De quero mais Isso que é bacana Você poder ter sempre uma torta Que o seu cliente vai querer degustar mais uma vez Isso é legal Terminamos de fazer o nosso creme base E eu não quero que você fique com dúvida nenhuma Antes de eu passar para a próxima receita Presta atenção nessa dica Eu vou pegar a... Liguei a balança Coloquei um bol de vidro Zerei Balança zerada Lembra que eu falei para vocês É para você colocar 3 colheres de sopa De creme de confeiteiro Eu vou encher a colher Para a gente ver quanto deu em gramas Tá? Ó Uma colher bem cheia Duas Três colheres de sopa Bem exagerada Aqui, gente Deu 88 gramas Tá? 88 gramas Você pode colocar De 4 a 5 colheres de sopa Eu coloquei 4 Vamos ver quanto é que deu então No total 121 gramas Tá? Então se você fizer com 3 colheres de sopa Esse creme Bem cheio 88 gramas Ou 4 colheres de sopa Bem cheia 121 gramas Para não ficar nenhuma dúvida Tá bom? Agora então vamos para a próxima receita Que é um gel de brilho Para que você coloque em cima das frutas Vamos então para o preparo do gel de brilho Enquanto tudo tá esfriando Pra ficar tudo bacana Viu? Eu vou ligar o fogo E aqui eu vou adicionar Uma xícara de chá de água Isso aí Água Viu? Bom Essa xícara que eu utilizo É uma xícara De 240 ml E aí agora é só deixar essa água ferver Bom Eu vou adicionar aqui uma colher de sopa Bem rasinha de glucose Se você não tiver a glucose Não deixa de fazer receita Viu? É só acrescentar uma colher de sopa Bem cheia De açúcar refinado A água já começou a ferver Do nosso Da nossa geleia de brilho Agora eu vou adicionar aqui gente Sabe o que? Meia xícara de chá de creme de confeiteiro Viu? Ó E aí é só mexer Quando começar A querer engrossar Você desliga o fogo Vai ficar tipo um gelzinho mole Dissolve bem aqui Ó Já está querendo engrossar Até diminuir a potência Esse gel de confeiteiro Esse gel caseiro Se sobrar Você deixa na geladeira Coloca num pote com tampa Dura bastante Você consegue aí 30 dias de geladeira Não congela Viu? Quando você for utilizar de novo É só levar ao micro-ondas 30 segundos Aí ele vai ficar molinho Deixa esfriar Para colocar em cima das frutas Para que essas frutas Fiquem bem viçosas Ó É isso que eu preciso Tá? Agora é só desligar o fogo Aqui gente Eu vou dividir o gel de brilho Ó Em duas porções Tá? Se você quiser Você faz Aquele esqueminha Que eu fiz anteriormente Pesa a quantidade toda Do que deu do produto No caso aqui seria o gel E aí você divide De acordo com as gramas Que vai dar na balança Tá? Para ficar uma coisa Digamos que mais certinha Pronto Dividi o gel Eu vou vir aqui Com uma pitadinha de corante Em pó amarelo Mas pode ser qualquer corante Pode ser em gel Ó Só uma pitadinha E aqui no vermelho Eu vou exagerar Só um pouquinho mais Ó Ó Tô colocando um pouquinho mais Porque eu quero Bem vermelhão Por causa do morango Agora eu vou pegar Uma espatulazinha Para misturar Aí vai a dica No morango Você pode adicionar Digamos que essência Sabor morango Viu? O legal É você colocar O corante Com ele ainda quente Que aí ele dissolve rápido Seja corante em gel Ou corante líquido Eu vou ter que exagerar Mais no vermelho Senão vai ficar meio Digamos que Laranja Muito bem Aqui no vermelho Eu coloquei um pouquinho Mais de corante Vermelho Ó Já ficou bom Olha que bacana Gente Bem vermelhão Né? Ele tá bem morno Tem que deixar esfriar Aqui ó O amarelo Também ficou bom Por conta do Do gel Que ele é meio amareladinho Já dá Um resultado logo De imediato Então não precisa Colocar muito corante Bom A dica que eu tenho Para vocês é o seguinte Aqui não é vermelho Porque Vai ser para Espelhar os morangos Né? E aí você pode colocar De duas a três gotas De essência de morango Essência de maracujá Fica à vontade Depois que esfriar Aqui eu vou colocar Um pouquinho de caroços Do maracujá Já lavado E sequinho Ó Para dar aquele efeito Ó Bacana Do maracujá Olha para isso Gente Lindo, né? Ó Olha que maravilha E aí Os seus tarteletes Ele vai ficar Bem vicioso Quem olhar assim Parece que as frutas Estão fresquinhas Sabe? E também ajuda Na conservação Das frutas Isso é Mais importante Muito bem Gente É chegada a hora De levar Ó As nossas tarteletes A massa Para o forno 180 graus Ó Já está bem durinho Que eu deixei na geladeira Não deixei no freezer Daqui a pouco Você vai ver Esse resultado Incrível Dessa massa Super saborosa O tempo de forno Gente É de 10 a 13 minutos A 180 graus Tem que furar bem aqui Ó Para não levantar Viu? Essa daqui já ficou pronta Olha como é que ficou Top Ó É só uma leve bronzeada Eu vou deixar esfriar Daqui a pouco A gente desenforma Muito bem Chegou a hora Da montagem Galerinha Olha aqui ó Aqui embaixo Eu coloquei Um disco de isopor Olha como ficou Bem branquinha A parte de baixo Isso é muito interessante Respeitar Os 13 minutos Tá? De 10 a 13 minutos 180 graus E ter maior carinho Com a massa Gente Essa massa Do jeitinho Que tá aqui Coloca numa caixa De papelão E você pode armazenar Ela por 7 dias Tá? É essa massa pura Olha que top Gente Coloca um isopor Aqui assim ó E um outro embaixo Para que você não Venha quebrar com facilidade E aí vai te adiantar Bacana aí A tua linha de produção Na tua doceria Tá? E aqui embaixo Eu vou deixar assim ó Com o isopor Para toda uma proteção E aí ó Depois vai vir aqui Em cima desse prato Aí a questão do prato É com você Viu? Tá ok? Pronto Essa daqui Tá vendo? Ficou muito mais bronzeada Eu deixei passar um pouquinho Do ponto Só pra você ver Deixa eu ver se aqui embaixo Ficou um pouquinho Mais bronzeadinho Que não é legal Tá? Como é que tira? Você vem com uma espátula Ou com uma faca Ó Com todo carinho Ó Deixa eu só colocar ela aqui Em cima da mesa Que aí fica melhor Ó Solta tranquilo Gente ó Sem medo De ser feliz Tá? Tá frio A massa tá fria Ela não tá quente Tá? Ó Prontinho Não ficou tão bronzeado Mas toma cuidado Com esse fundo Pra ele não queimar Tá bom? Olha aí ó Aqui ficou um pouquinho Mais bronzeadinho Ok Prontinho Tá? Agora vamos montar A primeira que eu vou tá montando É sabor maracujá Mais uma vez gente Se você for armazenar Tá? Essa massa já pronta Em uma caixa de papelão Sete dias Fora da geladeira Não vai pra geladeira Senão vai pegar umidade Tá? E a massa vai acabar Quebrando Tá bom? Coloca num filme plástico Ou um plástico Transparente Guarda direitinho No armário Enfim Tá? Bom Aqui é o maracujá Eu já até provei Pra não confundir Ou então coloca um nomezinho Ó Tá vendo? A quantidade foi exata Que foi aquela pesagem De 455 gramas O qual eu dividi Né? O recheio Agora eu vou aproveitar O máximo aqui Deixa eu pegar esse pão duro aqui Ó Pra raspar bem Viu? Ó São tortas simples São tortas bonitas Que dá uma Um visual Na sua doceria Na sua confeitaria E aí outra E outra gente Isso vende bastante Se você for fazer de limão Você já sabe De limão é fácil Leite condensado Não precisa o recheio ao fogo Creme de leite e limão Né? E fica muito top Ó Que maravilha Gente Essa daqui É de maracujá Tentem aproveitar O máximo Todo o recheio Agora vamos lá Com gel de brilho Tá vendo? Olha aqui A receita que eu ensinei Pra vocês É uma quantidade exata Ou seja Não vai desperdiçar nada É tudo bem certinho Pra cada torta Depois a gente Comenta sobre valores Tá? Ó Aí você vem espelhando Assim ó Que lindo Tartelete Tamanho gigante Tamanho família Né gente? Tenha todo um cuidado Pra que você não manche As bordas Pra poder ter uma Uma limpeza visual Digamos assim Porque o cliente Ele observa tudo isso Tá? Então se a borda Que tiver suja Ou essa parte Como eu falei Na hora de você montar Tiver Sabe? Não uniforme A pessoa Repara As pessoas Acabam reparando E daí depois Não vai estar comprando De novo Tá bom? Então se você For fazer Segue um padrão De pesagem De tudo Pra que Bom Pra você saber Quantas fatias vão dar É o seguinte Dividir a torta No meio Cruzei Vão dar Quatro fatias Tá? Dessas quatro fatias Você vai tirar duas Então Dois Quatro Seis Oito Oito fatias Oito fatias Você pode estar dividindo aí De repente Cada fatia A cinco reais Então tem Dez Tá? Vinte Trinta Quarenta Quarenta reais Tá? É uma torta dessa inteira Entre quarenta e cinco No máximo cinquenta Por conta da Embalagem Do prato E tudo mais Do disquim de isopor Vamos fazer agora De morango Bom Aqui ó Como você tá vendo Esse daqui É o de morango Eu não coloquei baunilha Por conta do Do creme de confeiteiro Tá? Quatrocentos e cinquenta e cinco gramas Pra manter um padrão Agora vamos decorar com morangos in natura Tá? E você também pode misturar aqui Geleia de morango Fique à vontade Tá? Pra fazer o recheio Do jeito que você achar bacana Eu já higienizei os morangos Agora eu vou cortar Tirando a parte Do talo, né? Da parte verde Aí a gente vai montar assim Ó Tá? Até fechar isso tudo de morango Então A de morango Eu também Eu aconselho Todas as tortinhas Desse tamanho Vocês viram aí O cálculo Quarenta Cinquenta reais no máximo Cinquenta reais redondinho Já vale a pena Por conta da embalagem Né? O teu trabalho Isso é bem legal Manipule os morangos De uma forma Com a mão limpa Porque senão pode azedar Lavem bem esses morangos Dá uma higienizada neles Tá? E aí fica bacana Ó Tá prontinha a nossa tartalete de morango Gente, se você quiser fazer um gel de brilho Com menos intensidade É... No vermelho Fiquem à vontade Tá? Eu acho aqui que eu exagerei um pouquinho No vermelhito Tá? Eu vou colocar até um pouquinho mais De... Na verdade Ou melhor Eu vou colocar um pouquinho menos de gel Só pra não ficar muito avermelhado Tá? Então coloca um pouquinho menos de corante Que aí ele vai ficar menos vermelhão Assim Como esse aqui Mas isso aqui É fundamental Pra quê? Pra chamar mais atenção Pra... Os morangos Ficarem mais viçosos Darem mais durabilidade Isso é importante Se você quiser colocar um pouquinho de castanha Bem pouquinho aqui em cima Também já fica bem legal O visual, tá? E é isso Então tá aí a nossa tartalete de morango E a nossa tartalete de maracujá E aí? Qual foi a que você gostou? Então tá aí Muito bem, pessoal, eu quero deixar bem claro para todos vocês que assistiram a nossa aula do Seja Membro. E aí, gostou? Bom, no próximo mês de fevereiro, nós vamos ter uma receita bem bacana e exclusiva, que é torta salgada para 50 pessoas. Eu quero fazer uma decoração extremamente diferente do que você já viu por aí, tá? Então se prepare e aproveita, traga as pessoas para cá para ser membro. Um beijo carinhoso no teu coração, te vejo em um próximo, viu? Muito obrigado por você ser membro aqui desse canal. Tchau!